Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sapateria Sergipana. E na dica de hoje nós vamos falar sobre essa cola, cola instantânea. Desde o início do canal eu tenho falado aqui sobre o risco de você usar esse produto na hora de você colar sapato, tênis. Claro, o tempo passou e muitos profissionais aí, inclusive da área de reforma de calçados, tem falado que essa cola mudou a fórmula. Hoje ela tem mais liga e ela não danifica o couro ou o sintético quando você faz a colagem com ela. E eu decidi comprar isso aqui para fazer um teste aqui no canal, para ver se realmente, de um tempo para cá, se ela sofreu essa mudança, se ela teve essa mudança e se de fato ela já pode ser usada em calçados, em couro, colagem de couro e sintético, como está aqui no rótulo. No sapato de couro, essa cola tem um rótulo orientando você a colar calçados, seja de couro ou sintético. Vamos ver se realmente isso funciona. E o que eu acho do uso dessa cola agora? Eu já quero adiantar para vocês que eu usei essa cola. E vou mostrar para vocês agora em que que eu usei ela e qual o meu veredito sobre essa cola. Qual a minha opinião sobre ela. Tá bom? Então veja aí onde eu que usei, qual a minha opinião sobre o uso dessa cola. Eu tenho esse suporte aqui com essa luminária, que é onde eu faço gravações. Eu boto o celular sempre aqui, prendo ele aqui e faço gravações aqui. Vou desligar para a imagem ficar melhor. Mas vocês percebem que com o tempo, deixa eu ligar aqui de novo. Com o tempo, isso aqui se desprendeu. Tá vendo que esse pino ele trava nesses dois lados, só que esse pino aqui acabou se desprendendo. Então, essa cola que eu estou mostrando para vocês aí, que eu não indico para reforma de calçados, ela é muito boa, essa cola é muito boa para esse tipo de serviço, serviços domésticos, tá? Serviços domésticos. Então, esse rótulo indicando para couro é uma mentira. Isso aqui vai danificar o seu material de couro ou sintético. Então, se você colar o seu sapato ou o seu tênis, com isso aqui você vai estragar o material do seu tênis, tá bom? Você vai estragar, de fato, você vai estragar. Pessoal, eu vou tirar ele aqui, ó, porque eu tentei colar e, ó, acabou que escorreu cola por aqui. E isso pode ser que acabe danificando a minha peça. Então, eu já estou desenroscando aqui, ó. Vou tirar porque eu vou colar ele assim de cabeça para baixo, ó. Que é para a cola ficar aqui dentro desse buraquinho e eu encaixar esse pino aqui, ó, certo? Senão, não vai dar certo, beleza? Ó, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Ele não está 100% encaixado ainda, mas eu vou botar a cola instantânea aqui dentro. Vamos lá, vou colocar um pouco de cola aqui dentro. Cara, essa cola é terrível. Ó, pronto. Coloquei pouca, tá? E agora eu vou encaixar ele aqui, ó. Aqui eu sei que ele vai funcionar, mas eu estou colocando a cabeça para baixo para ele não travar na mola. Senão, eu tenho certeza que ele vai travar aqui na mola e vai ser um problema. Aí, ó. Pronto, consegui. Até a mola prender, ó. Está seguro, mas até a molinha que tem dentro, ó. Ela ficou presa também, ó. Está vendo? Então, o que acontece? Eu vou deixar assim porque, de qualquer forma, ele estava ruim, que ele estava desprendendo. Aqui eu consigo usar assim. Abriu e travou o aparelho. Está ótimo. Travando o aparelho é o que está, é suficiente. Pessoal, olha só. Esse chuveiro, essa rosca aqui também está com problema. Já várias vezes eu tento enroscar ele direito, tiro, enrosco. E quando a gente vai usar ele, acontece isso aqui, ó. Quando tem muita pressão de água, acontece isso, ó. Ó, a água acaba saindo pela lateral, está vendo? Acaba saindo lá pela lateral. Então, eu tenho agora essa cola, que é uma cola que com certeza vai resolver aquele problema para mim. Eu não uso aninho calçados, mas ela é uma ótima solução para isso daí. Então, a gente vai tirar isso aqui. Eu vou tirar, certo? E a gente vai colar essa parte. Eu vou enroscar já com um pouco de cola dentro, tá? Para você ver que essa cola funciona, funciona, mas não vem calçados. Ela tem várias utilidades, mas para calçados, não. Para calçados, você que usa está de brincadeira. Eu não posso colocar a cola agora, porque eu sei que se eu colocar essa cola aqui agora, ela, quando começar a enroscar aqui, ela vai travar e não vai enroscar totalmente. Então, eu vou deixar para colocar a cola quando já estiver perto de terminar de enroscar. Beleza? Para eu conseguir fechar totalmente ele. Então, geralmente ele começa a soltar. Quando tem pressão de água, começa a abrir as bordas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou já dar uma enroscada, normal. E agora, eu vou colocar nas pontas, tá? Para que ele não escape quando tiver pressão de água. Vou ver aqui se vai dar certo, viu? Vou ver se vai dar certo. Porque do jeito que essa cola é, meu amigo. Vamos lá, eu vou colocar aqui também. Aqui. E aqui. E agora eu vou tentar enroscar para ver se ele vai, ó. Aí foi. Ele foi, então. Pronto. Então, certamente aqui ele já travou. Porque essa cola aqui, misericórdia. Ó. Então, aqui. Certeza que ela já travou. E eu tenho certeza que não vai abrir mais. Agora eu vou lá colocar de novo no lugar. Vamos lá? Vou colocar no lugar. E daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. Pronto, pessoal. Eu já coloquei aqui no lugar. Agora eu vou ligar para ver se realmente funcionou, tá? Que eu sei que vai funcionar, porque essa cola é muito forte. Então, vai funcionar. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Você vê, ó. O chuveiro totalmente aberto. Mas, ele não abre as minhas laterais. Tudo isso por causa da cola que eu utilizei nos quatro lados. Assim, aqui, aqui, aqui e cá. Então, isso aqui com certeza vai deixar ele preso. Também não vou conseguir tirar mais. Eu não vou utilizar esse chuveiro. Eu não vou poder abrir essa tampinha mais. Porque já abertou. Então, solucionou o problema. Mas, se tiver alguma coisa de turbimento aqui dentro, não vai ter como abrir essa tampa mais. Beleza? Então, pessoal, depois dessa experiência colar nesses objetos com a cola Tech, eu já posso chegar à conclusão que essa cola funcionou. Funcionou porque essa câmera está presa no tripé, no suporte que vocês viram colando. Funcionou muito bem. E eu acabei de colar a parte do chuveiro, a tampa do chuveiro com essa cola, tá? Com essa cola. E ela funcionou muito bem. Mas, para colar objetos fixos. Onde vai ficar preso ali e não vai ser removido mais. Ou seja, essa peça que eu acabei de colar, o tripé, o suporte dessa câmera, ele não tem como descolar. Não vai ter como fazer outra coisa. Você vê que até a mola ficou presa. Agora, Osmar, e o que você me diz? Usar essa cola na hora de colar sapato. Na hora de colar tênis. Na hora de você colar qualquer tipo de material com artigo de couro ou sintético. Não. Nesse caso aqui, não é indicado usar essa cola. Essa cola para calçados não é indicado. Se você usar, você vai simplesmente estragar o seu sapato. Você vai destruir o seu sapato. A sola, o cabedal, você vai destruir. Então, não faça isso. Não pegue um calçado desse, novo, bonito, e use uma cola dessa aqui. Não faça isso. Ah, eu vou usar porque essa cola é simples, prática e é barata. Não faça isso. Porque você vai acabar perdendo. O seu sapato vai ressecar. E na maioria das vezes você não vai ter nem coragem de usar. É uma excelente cola. É uma ótima cola. Mas para colar calçados, não é não. Não compre ela. E não utilize ela na hora de colar o seu sapato. Principalmente se é um sapato como esse, lindo, bonito. Quando a gente já fez a reforma nele, colocamos esse entrissola. Que estava se despedaçando, se desfarelando. Nós colocamos, ó. Está aqui pronto para mandar para o nosso cliente. Que é lá de São Paulo. A gente vai mandar para ele, tá? E tudo isso aqui foi feito com a cola. É uma cola para sapateiro. Cola de sapateiro. A cola aqui já fixa, por exemplo. A Amazonas. É uma cola excelente para fazer esse tipo de serviço. Esse adesivo aqui. Ele deve ser removido. Porque ele não tem nada a ver com couro. Eu quero pedir a todos vocês que conhecem o meu trabalho. Que gostam do meu trabalho. Que não esqueçam de curtir esse vídeo. E de se inscrever no canal. E deixar seus comentários. Me diga aí o que você achou dessa informação. Eu quero lembrar vocês. Que o que eu estou falando aqui não é nada contra o fabricante dessa cola. Não tem nada contra a marca da cola. Inclusive, eu acabei de dizer. Que ela é uma cola muito boa. Para serviços domésticos. Muito obrigado a todos que assistiram o meu vídeo até agora. E até nosso próximo encontro. Tchau.